E aí ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês espero que sim para quem não me conhece eu sou James estou trazendo mais uma gameplay de Ark survival evolved galera hoje estamos com a mariposa do deserto tô com a mariposa do deserto galera é aquela mariposa lá que tem que ligar para a área para lá paralisante isso vou conseguir que ele é o que um dragão da rocha para ver se não consegue parar e tem um só tem um calma aí que eu não sei qual que é o botão que solta o poder dela eu acho que eu parar cá em cima primeiro a vista consultar o poder voando eu acho que não tem como dois mil anos depois acho que eu já entendi meio como é que funciona o poder dela galera Eita pega que boa recepção que eu tenho opa olha isso aqui ó tem um rex aqui galera Opa consegui soltar mas não foi certo nele agora foi nele agora foi nele ae caraca o poder dela só é esse mano e ela só solta esse gás mano que chato se ela tá consegui ela paralisou o parálisou vai ainda não e até o resto e tá Esse dragão é muito bonito Eita, pega... Eita, mano, eu tenho que desviar também Porque senão eu vou enganar Oh, hahaha Mano, é... Meio que nada a ver esse poder dele Ela só consegue parar o... O bicho enquanto ele foge, mano Porque, tipo, ele não consegue soltar Tipo, não tem outro ataque Só é esse, velho Tipo, então a brincadeira vai ser Tentar paralisar o máximo de bichos possível Ó, ligado, tem dois ali Vamos tentar paralisar aqueles dois ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui foi Consegui, haha Eita, que lagada a monte Acho que chegou na parte da cachoeira aqui Pesou bastante Vê, vê, vê Mais uma coisa pra gente paralisar Vem cá, você é... O ponteiro Vamos paralisar ele no ar Será que dá? Vamos paralisar ele no ar acertei nele o caça pinteiro vem cá pinteiro vem cá pinteiro oi tá bem vem cá é uma escolha de mim eles vão mais rápido que eu ainda a gente tava aqui embaixo o país o todo mundo o opão amiguinha e jogar nela a paralisa minha própria amiga manda sou muito mal pão 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 eita a chuveira água não é muito bom para mim não que se eu olhar a minha sasinha aqui ferrou eu lembro dessa parte aqui do deserto não galera será que é novo visual da alguém batendo aqui alguma coisa o bichinho que os massupial não gostei muito dela não porque tipo ela podia ter outras coisas também eu consegui peguei os dois cavalo todo mundo porque tem medo da borboletinha que só faz você ficar parado rapaz agora peguei peguei o pônei agora vamos chegar nesse guru aqui e na frente dele peguei também e pegar todo mundo pode ser feio calma e manto começou a entender o poder dele ele dá esse tipo de dano meio que um dano no bicho para ele ter tempo de fugir porque ele por ele ser fraco quando o bicho ataca ele ele se torna a presa muito mais muito fácil então quando ele solta esse poder meio que ele consegue atrasar sua o bicho que dá para pegar ele para ele poder fugir aí eu atrasei voei tranquilo e eles não conseguem pegar até que é da hora só é ruim que não mata o bicho chato é esse que eu tenho um bom dia eu peguei aqui ó eu peguei também a mano viu não vai ser muito legal não porque ela é minha boquinha mas eu gostei gostei dela gostei dela ela por ser um animal muito sensível muito fraco que é uma Meio que é uma borboleta, a mariposa, não sei. Isso. Eu soltei o poder na pedra pensando que era um bicho pequeno. Ó. Soltou. Ih. Conseguiu fugir, ó. Ficou com medo, mano. Não me assusta a presa ainda, velho. Ó, acertou um golpe. Peraí que eu tenho aqui. Opa. Agora eu consegui acertar ele, eu acho. Aí, acertei. Atrasou. Agora ele nunca mais me pega. E já o E-Tzinho. Paralisei o E-Tzinho. Que legal, velho. Até que é da hora o poderzinho dele. É, mas meio que eu acho que não tem muita coisa dele pra mostrar pra vocês, né, galera. Tem alguns bichos ali embaixo, galera. Caraca, não é pouco não, ó. Bora ver se a gente consegue paralisar. Tem dragão ali no meio, velho. Ih, tá, pega. Isso aqui é briga de gente grande. Zum. Ixi, pega. Ixi, pega. Tá, pega, mano. Ó, vai. Será que existe um jeito? Afora, rapaz. Eita, tem outro aqui. Dois aí já é demais, né? Peguei os dois. Eita, peguei não. Eita, esse é pouco pouco. Eita pega tomei 2 dano ali seguido dos dois velho Caraca mano deve ser muito difícil ser esse bicho aqui É achei um lugarzinho Tranquilo pra mim ficar agora Meus novos amiguinhos são herbívoros, não gostam de matar pessoas Pessoas não, como são pessoas, mas eu sou um ser vivo, eu sou um bichinho muito bonito Mas eu paraliso eles Quando você acha um lugar que você pode ficar tranquilo, você vai lá e paralisa seus próprios amigos Que legal Um urso, velho Vamos paralisar o urso Consegui É galera, mas Meio que eu acho que não tem muito o que ficar mostrando pra vocês aqui não né Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like aí galera, se inscreve no canal você que não for inscrito Até a próxima Yeah, noooos Tchau 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 Tchau